Turma, voltando para os mapas, eu aqui só fechei o arquivo para abrir de novo para vocês verem, então, o último arquivo da gente, o último mapa que a gente fez o mapa de unidades ambientais, então, reabrindo esse arquivo, o que é que pode acontecer é o seguinte, você abriu o arquivo e não apareceu nenhuma informação, quando isso acontece, você também vai ver que aqui nos arquivos, usando a alimentação de sólidos, você vai ter exclamações vermelhas, isso significa que você de alguma forma mudou os arquivos de lugar, isso não vai ser muito comum vocês trabalhando com pendrive, e que o arquivo não está encontrando o atalho correto, certo, isso aqui ele vai dizer o atalho de tal arquivo, se o arquivo só divulgar, ele não vai encontrar esse arquivo, o que a gente faz nesse caso, é bem simples também, é só, você pega no quadradozinho aqui, você vai desmarcar, vai marcar de novo, quando você marcar de novo, ele vai, ele vai abrir uma janelinha para você procurar onde é que está o arquivo, nessa janela, vocês vão vir aqui, na pasta de connect to folder, conectar para a pasta, e aí vai conectar lá a pasta, onde está o arquivo de vocês, no meu caso, está no HD externo da Samsung, nesse HD daqui, no caso de vocês, vai estar no pendrive, e aqui no HD está na pasta do zap, então aqui eu vou dar ok, abrir a pasta do zap, aqui na pasta do zap, você vai procurar lá o banco de dados de vocês, o meu banco de dados é esse aqui, tutorial, e aqui eu escolho, lembrar sempre de escolher o arquivo correto, tem a tramitação, tem o solo salgueiro, se eu estou selecionando do solo, então eu vou escolher aqui o solo salgueiro, feito isso ele já corrige, certo, mas enfim, a gente fez esse segundo mapa e agora vamos fazer mais três mapas, mais ou menos, a gente fez a mesma, com o mesmo momento do mês, que a gente fez isso aqui no mapa, então vamos lá no terceiro mapa, a primeira parte é salvar, e esse projeto como novo mapa, então você vem aqui salvar, file, salva como, cvx, e vamos abrindo essa janela, e ele vai fazer um mapa de potencial de uso agrícola, que é o nosso próximo mapa, mapa de potencial de uso agrícola, então, a gente vai lá, voltar lá, para as propriedades do arquivo, vamos lá no arquivo de solo, vamos clicar com o botão direto, e vamos em propriedades, certo, aqui, a gente vai escolher, na aba de simbologia, a gente vai novamente no line of field, em vez de um g, a gente vai escolher, o pote ae, o potencial agrícola, certo, escolhe o pote na line ae, e aqui eu venho aqui, ele vai adicionar todos os valores, aqui ele vai adicionar todos os valores para vocês, ok, deixa eu escolher uma barrinha de cor aqui, pode ser essa, aqui novamente, a gente vai fazer a mesma atividade, é o mesmo processo que a gente fez antes, a gente vai corrigir as cores, para evitar cores meio parecidas, com essas cores roxas, estão muito parecidas entre elas, e vai corrigir os nomes, certo, por exemplo, aqui, nessa parte de cima, não tem que botar nada nessa, eu vou botar o potencial agrícola, e vamos corrigir todos os nomes, o jeito que vocês fizeram antes, ok, e vamos corrigir as cores também, lembrando sempre de deixar as cores, que vocês, que vocês conseguirem identificar a variação entre elas, para as cores não ficarem tão próximas, certo, então, vocês vão lá, escolher uma sequência de cor, uma variação de cor, que seja, que você consiga defini-las, consiga diferenciá-las de forma fácil, e vocês vão corrigir todos os nomes, certo, eu vou dar um pausa para corrigir os nomes, e volto já, pronto, estou voltando, corrigir todas as cores, agora tem cores mais diferentes entre elas, corrigir todos os rótulos, certo, feito isso, você dá ok, você vai ver que a tua lagina diminuiu, porque você tem menos elementos, aqui, posso aumentar um pouco a lagina, para ela ficar mais visível, certo, lembre-se sempre de regular a lagina, de uma forma que ela fique visível, e que nem fique, e que não fique em cima de nenhuma outra informação, ou fora do mapa, e aqui a gente vai pegar um dado de ambiental, e você vai colocar, ao invés de mudar de ambiental, isso da micro região de vocês, você vai colocar potencial de os agrícolas, da micro região de Salgueiro, ou seja, depois de montado o layout e todo, é muito rápido você fazer um novo mapa, certo, se você estiver usando no banco de dados, você só vai lá, no banco de dados, muda o parâmetro de classificação, e quando você muda o parâmetro de classificação, você só organiza a legenda, ou seja, os nomes, as cores, lembrar sempre esse nomezinho de cima, de organizar também, do seu título da legenda, potencial agrícola, e lembrar sempre também de corrigir o nome, o título do mapa, certo, feito isso, a gente pode salvar esse projeto, e vai lá, File, Export Map, e aqui a gente pode exportar o mapa, pelo menos sempre de mudar o tipo, para JPEG, se ele já não tiver em JPEG, aqui você vai salvar o mapa, pronto, fizemos nosso terceiro mapa, agora vamos fazer o quarto mapa, então vamos lá, a primeira coisa é salvar um novo projeto, então você vai em File, e serve As, As, esse próximo, o potencial de irrigação, então você vai botar lá, o nome do mapa, o nome do projeto, mapa de irrigação, no mapa, onde botar, potencial de irrigação, mapa de potencial de irrigação, certo, salvar um novo projeto, e a gente vai novamente, nas propriedades do arquivo, ou seja, vai lá, que solta o salveiro, botão direito, propriedades, do lado dessa janela, e aqui a gente vai escolher a opção de potencial de irrigação, aqui a gente vai ter a opção de pote e riga, certo, essa opção daqui, tomem cuidado, porque tem dois pote e riga, pote, então o pote, andar lá e riga, e o teu pote e riga junto, o que a gente vai escolher justamente esse pote e riga junto, certo, você vai clicar nele, certo, lembrar, não escolha um pote e underline, é esse daqui, e aqui você vai dar novamente, clicar novamente, adicionar todos os valores, e aqui você tem adicionado todos os valores, certo, novamente, a gente vai coger as cores, coger os valores, certo, só que aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, quais são as classes que a gente tem aqui, deixa eu abrir aqui no lado, a gente tem água, tem classe especial de recalque de água, que são áreas muito elevadas, que tem um pote e riga são muito alto, mas aqui embaixo eu tenho potencial alto, baixo, médio e muito baixo, ou seja, eu tenho uma gradação, eu tenho hierarquia, do alto até o muito baixo, então se eu tenho hierarquia, se eu estou testando potencial, eu posso trabalhar com a gradação de cor, então eu posso trabalhar em uma escala de cor para esse potencial, certo, ou seja, no potencial alto vai ser a cor mais escura, e o potencial muito baixo é a cor menos escura, certo, mas para fazer isso, inicialmente a gente tem que colocar em ordem, se você prestar atenção, se você prestar atenção, aqui tem potencial alto, baixo e médio, ou seja, o baixo está fora de ordem, e depois do médio, muito baixo, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esses potenciais em ordem na agenda, para fazer isso, se é só você clicar no que está no lugar errado, por exemplo, esse potencial baixo, cliquei nele, certo, clicando nele, essas duas setinhas aqui do lado direito, seta para cima, seta para baixo, vão abrir como opção, e aqui eu posso mover ele para cima ou para baixo, no caso eu vou mover esse potencial baixo para baixo, para a parte de baixo da tabela, e a forma que eu fique na sequência correta, potencial alto, médio, baixo e muito baixo, certo, nessa forma a gente vai escolher as cores, eu vou colocar aqui a água com azul, certo, essa classe especial eu vou colocar como amarelo, e aqui ela está fora da escala, ela não é alto, médio e baixo, é uma classe especial, e com potencial alto, médio e baixo, eu vou escolher uma escala de cor, posso escolher qualquer uma, se você clicar aqui na cor, e aqui no fio cor, vou clicar nele novamente, você tem toda uma escala de cor, e aqui eu posso simplesmente escolher qualquer uma delas, por exemplo, eu vou escolher esse verde, essa escala de cor verde, então eu vou botar, eu estou no potencial alto, então eu vou botar a cor mais escura, certo, para o potencial médio, eu vou lá na mesma escala, e escolho uma cor um pouco mais clara, deixa eu ver se essa fica boa, acho que essa ainda fica muito escura, deixa eu escolher uma, pronto, essa daqui, potencial baixo, acho que eu escolhi a cor, que eu vou botar a cor, então eu vou botar aqui, link próximo a cor, eu vou escolher uma escala de uma forma, que elas sejam diferentes umas das outras, que seja fácil, identificar a diferença, e vamos corrigir novamente, os rótulos e os nomes, nesse potencial de irrigação, você vai corrigir, esse ponto de irrigação, vai escrever potencial de irrigação, e vai corrigir todos os outros, eu vou dar um pause, para fazer as correções, pronto, terminando aqui, de corrigir todos os nomes, corrigir todas as cores, eu vou dar ok, e aí tem seu nome, a sua agenda, organizando novamente, e seu mapa, bem definido, certo, aqui você vê, de uma forma clara, essas áreas com baixo potencial, e as áreas com potencial mais alto, pela própria diferença de cor, você consegue identificar isso, então, com as áreas mais escuras, tem um potencial, mais alto, certo, e as áreas mais claras, um potencial mais baixo, então, aqui você consegue ver, essa questão da hierarquia, pelas coisas, de uma forma clara, lembrar sempre, de corrigir, o título, certo, é só clicar duas vezes, e aqui eu vou botar potencial de ligação, e aqui eu dou ok, eu tenho aqui, meu título novo, minha legenda correta, tudo certo, lembra sempre, do potencial de ligação, de modo que é sempre, esse cabeçalho, da legenda, aqui eu vou almoçar o projeto, vou no file, esporte map, e salvei, esse novo mapa, pronto, agora a gente vai, para o último, para o último mapa, que é justamente, o mapa de solos, então, usar a mesma base de dados, vai criar, construir um mapa de solos, então, vou no momento aqui, clico no momento, no botão direito, vou no propriedades, e aqui, no vale e feio, eu volto para a simbologia, no vale e feio, a gente vai modificar, para o classes, que eu gosto muito da classe de sol, e aqui vai adicionar, todos os valores, certo, aqui vai ser um pouco, mais complicado, como vocês podem ver, eu tenho a quantidade grande, de tipos de sol, certo, e além disso, eu tenho, uma série de códigos, nas agendas, certo, então, eu preciso descobrir, o que são esses códigos, que vocês podem ver, vezes, ficarece, ou, como vocês podem ver, e aí, aqui, too, eu tenho, não galera, nós vou fazer, eu tenho, eu tenho, Obrigado. 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 Continuando. Depois você escolheu todos os nomes. Lembre também de arrumar todas as cores. Eu não arrumei, mas você lembra de arrumar todas as cores para você não ter cores muito próximas. Certo? Então você escolheu cores diferentes. O que a gente precisa fazer agora para terminar? Certo? Tem um pequeno problema técnico. Mas o que você precisa fazer para terminar depois de agitar todos os nomes. Transferir pelo que vocês encontravam até na página 199 do boleto de pesquisa. E também corrigir as cores. Colocar cores diferentes. Para que seja fácil identificar. O que a gente vai fazer agora é... A gente vai substituir os códigos pelas classes. O que a gente vai fazer agora é corrigir os nomes das classes. Certo? Que esses nomes aqui são da classificação que era vigente na época do mapeamento que foi de 1989. Assim, voltando. Agora a gente vai fazer as correções de nomes para a classificação nova e a classificação de 2006. Para fazer isso, vamos sair da página 199 e vamos para a página 244. Aqui na página 244, nessa tabela que continua na página 245, você tem os solos que mudaram de nome. Como por exemplo, os polisólicos. Que agora são as de solos. A questão do vermelho escuro, que não existe mais. Agora é só vermelho. Aqui tem uma série de outros solos. Como por exemplo, os solos alumbiais. Agora são nas solos flúvicos. Então o que vocês tem que fazer é justamente... Substituir. O final nós aqui precisa ser substituído. Os solos alumbiais são nas solos flúvicos. Aí os quartos alumbiais são nas solos quartos alumbiais. A camisola continua. A lata solo continua. O bruno não casco. São os dois solos. E assim vocês vão fazer com todos os nomes que precisam ser corrigidos. Vou dar o pause para corrigir o nome. Agora vocês terminarem e corrigir todos os nomes. Colocar a classe de solos corrigidas. As cores. Vocês podem dar OK. E aí você vai ter... a legenda de vocês. Com as cores diferenciadas. Vocês tem que mudar as cores. Primeiro sempre a legenda ficou maior. Você vai diminuir para ela caber aqui. OK. E lembrando sempre que ele corrigiu o nome. Então você vai botar lá no nome. Classe de solos. Classe de solos. De solos. E da micro região de solgueiro. Certo? Aqui. Além dessa informação da classe prioritária de solos. Eu tento colocar as informações das unidades de solos. Certo? aqui novamente. Do arquivo de solos. Então você vai lá. Propriedades. Aqui. Na janela de propriedades de leve. Vocês vão na aba labels. Que é justamente a aba de rótulos. Ou seja. Isso aqui são rótulos. Que vão aparecer dentro do mapa. Coisas que vão aparecer escritas dentro do mapa. Qualquer coisa. Que tiver. Qualquer atributo. Ou seja. Qualquer coluna da tabela. Pode ser representada dentro do mapa. E a coluna que a gente vai representar. É justamente a coluna de solos. Que é a coluna OS. Certo? Então você vai escolher lá o OS. E vai vir aqui. E vai marcar esse quadrado que tem aqui em cima. Do lado esquerdo. Tem justamente o quadrado que vai. Dizer que a informação vai ser exposta no mapa. E aqui você tem toda a informação das suas unidades de solo. Por exemplo. Se a gente der um zoom. A gente consegue ver. As unidades. Certo? Feito isso. Mesmo que fique com muita coisa no mapa de você. Muita problema. Feito isso. Você pode salvar. E exportar o mapa. Certo? E assim. O mapa exportado. A gente tem. Todos os mapas da gente. Certo? E esse. Terminando. Terminando. Esse mapa de solo. Tem todos os mapas exportados. São cinco mapas. Só retornando eles. A gente tem. O mapa da unidade de paisagem. Certo? Certo? O mapa das unidades ambientais. Ok? O mapa de potencial de uso agrícola. O mapa de potencial de irrigação. E o mapa de classe de solo. Certo? Veja sempre. Observe sempre. Se o título está certo. Se as coordenadas da longitude estão certas. Se a legenda tem alguma coisa escrita errada. Se as cores da legenda estão diferentes. Entre elas. Nesse caso. Aqui lembra sempre. Que eu não cogito todas as cores aqui embaixo. Tem cores muito próximas. Que devem ser cores diferentes. Certo? Está com 9. Se a legenda está ok. No mapa de potencial de irrigação. Lembra sempre. Que os potenciais vão ser usados. Uma gradação de cor. O potencial alto vai ser o mais escuro. O potencial muito baixo vai ser o mais escuro. O potencial muito baixo vai ser o menos escuro. E basicamente é isso. Lembra sempre corrigir o cabeçalho. Para poder só abrir. A quantidade de ambientais. A imagem de paisagem. É basicamente é isso. Qualquer dúvida. Vocês podem perguntar durante a aula.